Desde o início da pandemia as visitas estão suspensas nos presídios e por causa disso os presos estão tentando dar um jeitinho para enganar os agentes e receber drogas. Quem vai contar pra gente os detalhes é o Ricardo Soares. Ricardo, o que está acontecendo? Boa tarde. Aline, boa tarde a todos. Olha, como ninguém pode mais entregar aí alimento, produto de higiene, importaria de presídio, como se fazia antes da epidemia, o pessoal viu que pode entregar encomenda pelos Correios. E é aí que entra a malandragem, a tentativa de burlar o sistema. Um pente fino feito por policiais penais nas encomendas que chegam por SEDEX tem revelado uma série de situações curiosas e criminosas. Veja só, tem sabão de coco, por exemplo, com aparência mais inocente recheado com maconha. Se não cortar, não tem jeito de desconfiar. Eles vão cortando, desembalando e a droga vai brotando. De sabão mesmo só tem a casca. Tem outro vídeo aí feito pelos agentes de um outro sabão que é mais sujeiro ainda. Estava cheio de crack e maconha. Os policiais desconfiaram também de cigarro por causa do peso. Na hora que começaram a abrir, viram que os cigarros estavam cheios de pó, de cocaína. Sabe também aquela escova que a dona de casa usa na área de serviço? Virou esconderijo de droga também. Parece que saiu do mercado, mas veio das mãos do crime. Ah, tem fruta batizada também. Goiaba, maçã, eles tentam de tudo para despistar a polícia. Aparelhos de raio-x ajudaram a denunciar droga em embalagem de biscoito e até dentro de tubo de pasta de dente. Esses flagrantes foram feitos em unidades penais espalhadas em várias partes de Minas Gerais. A Secretaria de Justiça e de Segurança Pública de Minas faz questão de ressaltar que esses casos são exceções e que a maioria das famílias faz uso desse sistema de entrega pelos correios de forma correta dentro da lei. Aline. Nossa, quanta audácia, né? Muito obrigada, Ricardo. Obrigado. Obrigado.